A Delegacia de Urbano Santos, localizada na Avenida Manuel Inácio, centro da cidade, passou por um processo de modernização com obras de reforma e ampliação em toda a sua estrutura. A intervenção consiste em nova cobertura, piso do prédio, banheiro adaptado, celas, sala de reconhecimento, gabinete do delegado, pintura, dentre outras. A obra na Depol de Urbano Santos faz parte do programa de reestruturação da segurança pública implementado pelo governo do Maranhão, que prevê a reforma, ampliação e adequação das delegacias de Polícia Civil da maioria das delegacias do Estado. A reforma do prédio teve início em março deste ano, ou seja, 2024, e foi concluída no mês de agosto.